Olá, Vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Spirit of the Island. Eu vou pedir gentilmente para você deixar o seu like e se inscrever aí no canal para acompanhar aqui essa série que eu estou gostando demais de fazer. Esse jogo é realmente muito bom e eu preciso dizer para vocês o quanto que eu recomendo ele, tá? Uma coisa muito interessante é que eu estou ficando bem tranquila porque todos os dias eu estou ganhando 8 centinhos aqui, só com esse cara passivo, sem fazer nada. Talvez seria interessante a gente construir uma outra casa dessa aqui, né? E depois a gente destrói, depois a gente arruma, vê como que faz, porque é passivo, gente, é passivo isso. E aí, eu queria ver com vocês hoje também porque eu estou muito interessada em vir para essa ilha aqui, galera. A gente consegue ir até ela e eu tinha esquecido dessa ilha. Então, deixa eu ver se eu estou com todos os recursos aqui que a gente precisa. Tem alguns elixir, tem o café, que é o que tem, comida, talvez... Qual que a gente pega por lá? Bom, vamos seguir, galera. Vamos para a nova ilha. Bom, eu vou ter que reabastecer, né? Como já era de se imaginar. A resistência nós temos 30. Para vir para cá, gasta pouquinho. Para cá, a gente já não consegue ir, por exemplo, né? Porque... Não, a gente até não consegue por causa do combustível. 35. Então, para cá, a gente realmente não consegue ir. Mas nessa ilha aqui dá para ir. E é a que parece que é mais sossegadinha. Então, vamos viajar para lá, conhecer o que tem? Montanhas do Javali, galera. Vamos dar uma olhada aqui. O que que nos espera? Tem um lugar para cá? Primeira vez que a gente vem para essa ilha. Não sei se ela é grande, não sei se ela é pequena. Já vi que tem inimigo aqui. Caraca, o Javali! Tadinho do Javali! Poxa vida! Fiquei com dó! Nossa! Tá! Deixa eu pegar coco aqui para a gente beber, se for o caso. Ai, gente! Eu fiquei com dózinha do Javali! Mas vamos andar. Essa ilha aqui acho que é pequena, hein? É, montanha do Javali. Tem que ter Javali, né? Será que a gente... Parece que eu vi no trailer que talvez dava para a gente domesticar. Tipo, fazer um pet do Javali, sei lá. Vamos ver. Baúzinho para a gente. Fragmento amarelo. Vi que tem inimigos para cá. É mais Javali. Ué, gente! É isso mesmo? Eu não tenho como cuidar deles? Ah, que triste! Mas se tá em vermelho, eles são inimigos, né? Mas eles não atacam a gente, caramba! Ué, por que será? Achei aqui um baú que precisa de chavinha. Ainda bem que eu trouxe, né? Que temos aqui. Nossa, só geleia. Que porcaria. É sobre isso. Ah, galera, ó. Eles atacam a gente sim, viu? Eles atacam. Só que a minha arma matava ele e dava hit kill. Ó. Tá? O que que acontece? Eu acho que eles não atacam a gente. Porque eu vou ser bem sincera com vocês. Aqui eu tô jogando naquele modo fácil, tá? Por que que eu coloquei nesse modo fácil? Porque eu não tava acostumada com o jogo, como eu falei pra vocês, em relação à questão de necessidades de comida, bebida. Então eu optei por deixar no fácil pra que eu tivesse uma gameplay mais leve e mais tranquila pra trazer pro canal. Porque esse tipo de jogo, a gente fica bastante tempo jogando, né? Então eu não queria ficar desanimada no meio do caminho, então eu não queria ficar desanimada no meio do caminho. Então o que que acontece? Tá bom? E aí se vocês quiserem jogar aí no normal, fiquem à vontade, né? Pra fazer as escolhas de vocês. No meu caso, eu peço só que vocês compreendam e respeitem que eu optei por deixar no fácil. E aí numa próxima oportunidade, depois que eu já estiver acostumada com o jogo, a gente, né? Coloca no normal, não tem problema nenhum. Se bem que eu acho que também não vai dar muita diferença não, viu gente? Acho que é só o fato desses inimigos menos oxis não ficarem atacando a gente. Outra coisa, ó. Aqui, galera, é esse matinho que dá café, tá? Caso vocês não saibam. É nessas beiradinhas assim de rio que você encontra esses matinhos que dá café. E nessa ilha eu não achei nada além de javali. E o javali dá essa pelagem. A pelagem do javali pode ser usada em diferentes tipos de criações, principalmente com mobília. Então assim, eu não acho que a nossa visita aqui vai resultar de muita coisa interessante não. Vai ser só o simplão mesmo. Eu vou tentar pescar também pra ver se por acaso a gente pega algum peixe diferente. Mas eu acho que como se trata de um lago, serão os mesmos peixes que a gente tem lá no nosso lago perto de casa, né? Então só vamos tirar a dúvida aqui. É, o mesmo peixe. Então eu vou continuar andando pra ver se por acaso eu acho alguma coisa nova, tá? E aí se eu encontrar eu mostro pra vocês. Ah, o outono! Chegamos na minha estação preferida do ano, galera. Olha só! As flores, as folhas, né? Caem no quintal. Tudo mais avermelhado. Tudo bonitinho. Caramba! A gente chegou finalmente no outono, pessoal. E o que que acontece? Quando vira a estação, as nossas flores morrem, as nossas plantações morrem. Então, aí a gente pega lixo, olha. Tá vendo? O que que eu vou fazer, galera? Eu tô querendo mexer. Aqui não, no design da minha fazenda. Porque eu, depois que eu montei, eu gostei que ficou assim juntinho, tudo. Mas eu queria que ficasse mais alinhado, sabe? Então o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tô perdendo várias plantações aqui. E eu vou começar a mexer nessa parte de design aqui durante esse período, tá? Então, vou tirar os pisos, vou recolocar no lugar certinho. Vou tentar fazer essa readequação, porque agora que virou estação, eu não vou perder tanta plantação como seria se eu tivesse feito isso no meio da estação, né? Cuidar dos animais, fazer essa parte tudo certinho. Pra gente poder dar continuidade da nossa gameplay. Vou verificar o que que tem pra gente fazer ainda, né? O que que falta, o que que daria pra gente tá fazendo. Então, aí já eu volto com vocês quando eu tiver alguma coisa aqui pra mostrar. Então, aí já eu vou fazer uma coisa aqui. Então, aí já eu vou fazer uma coisa aqui. Então, aí já eu vou fazer uma coisa aqui. Então, aí eu vou fazer uma coisa aqui. E aí 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 que aconteceu aí aqui então tá parte das vacas por enquanto só consegui comprar uma vaca e duas ovelhas porque acabou meu dinheiro aí pessoal agora eu tenho alguns objetivos de colocar aqui casa de funcionários né melhorar as coisas tudo certinho para isso eu preciso farmar alguns recursos outra coisa a casa aqui de hóspedes né eu coloquei para esse lado acho que eu vou colocar mais uma ou duas aqui não sei ainda e aqui vai ficar tipo uma área de lazer ainda tem mais mapa para cá né ainda tem mais coisas para cá que dá para gente arrumar e vai até esse limite aqui então não sei exatamente talvez aqui eu vá fazer tudo de pousada né mas eu preciso ainda fazer um pomar que eu quero fazer preciso fazer parte de flores então isso daí tudo a gente vai vendo é conforme for eu vou precisar fazer bastante material agora porque assim ó a gente vai ter que é fazer máquina de queijo que eu deixei de fazer eu acabei esquecendo e eu acho que vai ser importante fazer máquina de queijo porque eu nem tô pegando o leite das vacas máquina de vinho também pode processar uvas para se transformar em vinho precisamos fazer também essa moleira aqui então talvez não sei se eu coloco aqui vocês entendem eu vou ver ainda certinho como que eu vou fazer é máquina de bebidas cria muitos tipos de bebidas então tudo isso a gente não fez ainda a gente deixou de dar atenção para isso e agora galera é eu preciso ver se eu consigo fazer aqui alguma o moinho meu urgente aqui de fazer vai ser o moinho que é a o silo aliás né então vai 15 peças mecânicas 30 pregos 80 madeira vamos ver se eu tenho aqui vamos já fazer peças mecânicas prego vamos ver aqui ferro e madeira o tempo passa muito rápido e é uma pena que a gente não consegue parar né quando tá nesse menu bom o silo aqui é pequeno é bem interessante inclusive talvez seja legal colocar ele aqui sabe aí tipo depois eu coloco umas árvores olha que bonitinho ai que legal aí eu posso por as rações né a descrição do silo é espaço de armazenamento exclusivo para ração animal todos os potes de comida animal dos edifícios serão renovados automaticamente a partir daqui se você tiver equipe trabalhando então tá deixa só por esse daqui um pouquinho para trás para lá assim ó para eu poder colocar esse baúzinho aqui a coméia tá dando certo então tá tudo encaminhado aqui por enquanto agora para eu fazer a casa dos funcionários eu preciso de tijolo tudo ai eu preciso de dinheiro galera eu tô muito ruim de dinheiro deixa eu juntar um pouco de recurso aqui que tem muito e ver se eu vou vender aí a gente aproveita para descobrir nossa olha o tanto de item que tem aqui que tem aqui preciso vender um tanto desse e a gente aproveita para descobrir se tem algum limite de venda sabe caraca tomara que eu consegui consegui pegar ele aqui beleza pessoal seguinte ó tem aqui algumas sementes que ele tá vendendo eu não plantei abobrinha hein eu plantei só os outros e as sementes que eu plantei gente eu consegui no mato mesmo tá eu consegui é cortando fibra né aí eu vou vender tudo isso aqui para ele nossa o duro é que a gente vai vender um monte por preço de nada cheguei aqui em casa já pessoal e eu quero ver se eu consigo construir a casa de funcionários vamos ver essa aqui é a casa maior ah eu poderia até construir uma do ladinho da outra se fosse o caso né essa aqui ai que bonitinho a torre e a casa de funcionários menor nossa muito legal né será que depois a gente consegue mudar de lugar eu tô bem sem saber se a gente consegue mudar de lugar hein é vou fazer o seguinte galera deixa eu ver se muda muda maravilha ótimo então temos a nossa primeira casa de funcionários que cabe três funcionários já de uma vez ai que linda essa casa gente nossa já faço o que já faço do último né começa do contrário então eu vou deixar aqui pertinho ó porque aqui eu vou fazer depois a nossa garagem né e talvez pra cá que eu vou fazer os itens lá de que a gente precisa fazer aqui de máquinas né vamos ver como que vai ser sobre isso então a primeira casa de funcionários tá aqui pra funcionar essa casa de funcionários nossa que confuso eu tenho que fazer a uma bancada qual que é deixa eu ver aqui ó casa eu tenho que fazer essa mesa de trabalho usa essa mesa pra criar contrato de trabalho e contratar funcionários e eu também posso fazer as tendinhas de venda já hein vamos ver aqui é fio elétrico peças mecânicas e peças elétricas vamos tentar fazer isso por último aqui aqui não sei se eu vou ter é não vou ter não galera tem que fazer viu então galera deixa eu só ver aqui peças mecânicas é bom pessoal então já que a gente vai ter que farmar isso daqui não tem problema a gente deixa aí pro próximo episódio tá aí eu vou juntar os recursos necessários o importante é que a gente já deu os primeiros passos né e o importante é o que importa caramba não consigo pegar aqui passei por certo deixa eu pegar aí e aí a gente vai é nos próximos episódios evoluindo aqui mas eu já tô muito animada eu tô muito feliz com essa evolução eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like se inscreva caso não seja inscrito a gente se vê no próximo vídeo um beijo eu fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto